Oi gente, bom dia, espero que esteja tudo bem por aí com vocês, tudo em paz, tudo em harmonia e eu desejo que hoje seja um dia maravilhoso. Então vamos lá. Hoje a PLN ou PLN do Piso da Enfermagem está na pauta do Congresso. Então vamos entender o que vai acontecer hoje com o PLN do Piso, mas antes disso eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você também deixe o joinha aí no vídeo para o YouTube entender que o vídeo está bom e assim ele vai espalhar mais. Conto com a sua ajuda, tá bom? Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, estamos muito felizes por você estar aqui no O Mundo Hospitalar News. Gente, de acordo com a agenda da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, o PLN 523, que é o PLN do Piso, que abre espaço orçamentário de 7,3 bilhões de reais para auxiliar no pagamento do Piso da Enfermagem, será analisado hoje na sessão da CMO, que tem início às 12 horas. Vamos dar uma olhadinha aí na agenda? Vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente dê uma olhadinha aí nessa agenda, tá? Então, compartilhando aqui. Então, estou aqui na página da Câmara dos Deputados da Comissão Mista de Orçamento. Temos aqui a pauta de hoje, né? Vai ser, vai ter início às 14h30 do dia 25 de 4 de 2023, ela já está convocada e terá análise de quatro propostas, né? As PLNs 1, 2, 3 e 5, que é exatamente essa aqui, a PLN do Piso, que abre orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 7 bilhões e 300 milhões de reais, né? Então, vamos ficar de olho hoje na CMO, né? Nessa análise aí. Esse é um passo importante, tá? Para que o PLN possa ser votado na sessão conjunta do Congresso, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 26 de abril. O início da sessão está previsto aí para o meio-dia, tá? E a análise de hoje está sob a responsabilidade da senadora Elisiane Gama, que é a relatora da PLN na CMO. Um dos cuidados que a senadora deve ter é em relação às emendas, que podem, de alguma forma, alterar o texto do projeto de lei do Congresso, tá? Só para a gente entender, o que é uma comissão do Congresso, né? As comissões emitem pareceres sobre as propostas antes que sejam votadas pelo plenário. Ou votam as propostas em caráter conclusivo, aprovando-as ou rejeitando-as, sem a necessidade de passagem pelo plenário da casa, se ela for conclusiva, tá bem? Então, vamos ficar de olho aí, hoje às 14h30, nessa sessão aí da CMO. Tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Agradeço muito a sua atenção. Por favor, se inscreva aqui, ó. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Até mais, fica com Deus, se inscreve aqui.